Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da caigola Ai, me solta Pode chegar, pode chegar, que a festa vai começar Sabe aonde você tá, naquele lugar que tu ouviu falar Aonde tu senta, aonde tu sobe, aonde tu desce, aonde tu rebola Sabe aonde você tá, é no baile da caigola Ai, me solta